Sejam todos muito bem-vindos a nossa live trading. Eu sou Igor Silva, analista e educador aqui na casa, trader com mais 12 anos de experiência e nós faremos uma super live trading hoje do mercado asiático. Então, se você está afim de entender as possibilidades e oportunidades desta sessão, a gente vai dar uma olhada ali nos pares asiáticos, da Oceania também, e lógico, antes de tudo, lhe dar um apurado do que vai vir a acontecer na semana no calendário econômico. Então, fica até o final, porque a gente vai ter ali gráficos de day trade, scalping, swing, position, a gente vai dar uma olhada geral para você aproveitar ao máximo essa live trading. Vamos que vamos que vamos! Então, eu vou dividir com vocês a nossa apresentação do calendário econômico. Você já nos segue nas redes sociais, se ainda não está na hora de nos seguir. Lembra, segue e também ativa o sininho para todas as notificações, arroba de melhoros português, tanto aqui no YouTube como também no Instagram. E se você quer participar do nosso chat aqui, da nossa comunidade, no Zoom para fazer suas perguntas, não perde tempo, vem para cá, vem para o Zoom, porque eu só fico de olho no chat do Zoom, não do YouTube. Então, quer participar, quer fazer perguntas, quer interagir com o pessoal, vem para cá, para o chat do Zoom, beleza? Vamos lá, os principais fatos e dados econômicos. Essa semana vai ser uma semana cheia. Estamos chegando no momento para Natalino, o mercado vai fazendo assim o seu desfecho. Então, muita coisa interessante vai acontecer. Terça-feira, nós temos o IPC Núcleo Mensal Novembro dos Estados Unidos, importante para você que opera pares com dólar, com óditos também. Nós teremos o IPC Mensal Novembro dos Estados Unidos, tão importante quanto o IPC dos Estados Unidos Anual Novembro. Então, terça-feira, IPC certamente vai balançar bastante os mercados ali, os pares de moeda com dólar, as commodities, de olho ali no ouro, de olho ali também no petróleo, além, lógico, dos índices de ações e as ações. Principais fatos e dados econômicos de quarta-feira, três touros, nós temos o PIB da Nova Zelândia trimestral, Q3. Também temos o PIB Mensal de Outubro do Reino Unido, IPP Mensal de Novembro dos Estados Unidos, os estoques de petróleo bruto dos Estados Unidos. Nós também teremos a taxa de álcool de fundos do FED, declaração do FOMC, projeções econômicas do FOMC, coletiva de imprensa do FOMC. Então, quarta-feira vai ser impactante. Então, vamos ficar de olho, você vai ter oportunidades excelentes desde a madrugada na quarta, ali com o PIB da Nova Zelândia, os pares com o NZD vai se movimentar, GBP também ali, na madrugada, no desenrolar da madrugada, a gente vai ter aí o Reino Unido com o seu PIB também. Então, lógico que é uma oportunidade para os pares com o Libra, com o GBP, além, lógico, das oportunidades que teremos no dólar, por todos os eventos que a gente falou aqui, dando um destaque à declaração do FOMC e a taxa de fundos do FED, a taxa de juros. Então, naturalmente, a gente precisa ficar de olho nesta quarta-feira, porque muita coisa vai acontecer. Nós também temos, quinta-feira, taxa de bancada de juros Q4 da Suíça, quantia empresa do Banco da Suíça, para quem opera CHF, é o Major, é bom ficar de olho, decisão da taxa de juros, dezembro do Reino Unido, carta aberta do BOE, inflação, taxa de facilidade permanente de depósito, dezembro da União Europeia, decisão da taxa de juros, dezembro da União Europeia. Então, a gente vai ter quinta-feira, para quem opera franco-suíço, dados importantes para quem opera GBP também, taxa de juros. Nós teremos a carta aberta do BOE também, super importante, além, lógico, da taxa de facilidade permanente de depósito, dezembro da União Europeia, taxa de juros da União Europeia. Então, para quem opera CHF, para quem opera GBP, para quem opera também naturalmente o euro, o euro-dólar, então vamos ter quinta-feira três touros demais, vai ser uma quinta, uma super quinta. Bastante volatilidade é esperada, né? Também teremos na quinta-feira núcleo de vendas no varejo mensal novembro dos Estados Unidos, ou seja, vai chacoalhar bastante o mercado americano, os pares de moeda com dólar, pedidos iniciais por seguro de desemprego dos Estados Unidos, também foco nos pares com dólar, vendas no varejo mensal novembro dos Estados Unidos, coletivo de imprensa do BCE, o Banco Central Europeu, balanço patrimonial do FED, e vendas no varejo anual novembro da China. Então, quinta-feira para finalizar, muita coisa interessante acontecendo ali, certamente com o dólar, com os pares com o USD, também um destaque ao euro, por conta da coletiva de imprensa do BCE, e outros dados tão importantes quanto. Sexta-feira de três touros, teremos apenas o PMI do setor de serviço, por exemplo, dos Estados Unidos, de três touros, tá? Então, vamos ficar atentos, porque certamente essa semana vai ser bastante repleta de acontecimentos, bastante repleta de volatilidade. Agora vamos para o gráfico, né? Eu sei que o que você quer é o que eu quero, é o que todos queremos, gráfico. Então, vamos que vamos que vamos para o gráfico. Deixa eu dividir com vocês rapidinho aqui. Perfeito. E olha, lembra, se você ainda não tem conta na Admirals, está na hora de você ter a sua conta aqui, porque é a melhor corretora. Seja você um day trader, seja você um swinger, seja você um position trader, não tem problema, aqui tem para todo mundo as melhores condições. Ok? Abra a sua conta agora. Vamos que vamos, vamos começar pelo dólar. A gente vai falar sobre dólar, sobre o SDJPY, vamos falar sobre o ALDE, o SD, NZD, o SD, sobre petróleo, WTI, americano, sobre o chá USD. Então, fica até o final, porque o melhor está para o final, que é o nosso amado chá USD. Então, fica até o final. Beleza? Olha, vamos começar pelo dólar, né? A gente tem que entender, antes de tudo, a gente tem que entender, antes de tudo, né? A força do dólar. Para a gente compreender a força do dólar, a gente tem que ir para o DXY e compreender o que está, de fato, no preço, tecnicamente, movendo o dólar. Então, vamos lá. Índice dólar, DXY. O que nós temos aqui para começar? No gráfico diário, a gente tem um movimento principal de alta, nós estamos, né? Em um movimento que poderia, sim, ser um movimento terciário, a gente teve um secundário aqui, corretivo, né? Olha o movimento, chegou ali próximo de 50%, e agora está buscando uma recuperação. Será que essa recuperação vai ser suficiente para voltar para o movimento primário, que é esse aqui de alta? Ou será que apenas é um movimento aqui, terciário, que vai enrolar para voltar a cair? Essa é a questão. E quem vai falar qual vai ser o movimento, é esse querido aqui, 50% de FIBO do movimento completo, ok? 50%, que foi ali onde houve a captura de liquidez, que segurou o preço, e ele está nessa região agora. Entre 103,463, é onde está 50% agora, que para mim é uma nota de corte, podemos falar assim, tá? Dessa... desse prisma como um todo. Então, olha que interessante, a gente teve dois... temos dois pontos aqui para considerarmos sobre o dólar, tá? A primeira questão, e lembrando, nós teremos uma semana, talvez, digo eu, uma das mais agitadas. Então, é muito interessante, tá? A gente ser super cauteloso tecnicamente, escrutinar ao máximo, para a gente poder aproveitar, assim, as oportunidades, filtrar o ruído, e não cair na volatilidade alheia, né? Então, olha, primeiro a gente teve, neste ângulo aqui da Fibofan, né? Nós tivemos neste ângulo da Fibofan, vermelhinho aqui, que é um ângulo de 0,77, a gente teve um suporte angular aqui, utilizando a Fibofan, medindo dessa base a estopo. Já é um sinal interessante de recuperação, né? Para o dólar. Depois, nós tivemos o preço rompendo, indo além de 50%, tá? E o preço ainda achou pouco, e foi lá, e firmou acima de 50%, aqui neste toque, seguido de um meio que um engolfo mal sucedido, um engolfo mal feito, mas nós, lógico, podemos falar que tivemos um pullback em 50%. Então, não só ele fez o dever de casa aqui, rompendo os 50%, como também validando os 50%. Então, a história é essa. O dólar está no game, né? O pai está 1, então o dólar está no game. Só que, quando você olha para a história como um todo, você vê que, tudo bem, a primária é forte e de alta, mas a gente está num momento em que essa correção aqui pode pesar nesse movimento aqui. E certamente, até dependendo da força dessa movimentação, desconfigurar essa cena, tá? Com todas essas notícias que teremos. Então, a gente precisa ver outros gráficos para a gente conseguir filtrar e entender as possibilidades para o dólar. Até o momento, nós temos um dólar que já demonstrou dois sinais aqui de recuperação, tá? Para tentar voltar a edge desse movimento aqui, primário bonitão, e finalizar aqui esse movimento corretivo, tá? Só que, naturalmente, ele tem que ficar acima de 103,463. Então, posso falar que, enquanto ele estiver acima dessa região, o dólar está de boa, está bem, né? Agora, indo abaixo dessa região, aí, de fato, a gente pode ter uma derrapagem aqui nessa região violenta, né? E a continuidade desse momento, invertendo, tá? A polaridade como um todo da tendência, anulando aqui essa primária, beleza? Então, para a gente fazer aquele filtro fino e entender de uma forma muito mais inteligente, o que é que a gente vai fazer agora? Nós vamos para o gráfico de 4 horas. No gráfico de 4 horas, a gente vai conseguir entender o que está por trás daquela recuperação do diário do dólar, beleza? Então, a gente viu ali dois pontos importantes, duas etapas aqui da recuperação do dólar. Só que eu digo que a terceira chave para a gente conectar as peças é essa LTB antiga, no gráfico de 4 horas, que ela começou ali primeiro de novembro, tá? E o seu rompimento foi dia 5 de dezembro, consegue entender? E depois foi validado ali no dia 7 de dezembro. Então, olha que bonitinho, tá de livra essa LTB, ele foi lá, conseguiu romper, virou a polaridade no H4 por conta ali tendência baixista é rompida. Então, virou, foi para alta no H4, time frame menor. Outro ponto positivo, só que agora ele está brigando numa resistência de FIBO, de uma projeção super importante, histórica, em 104.242. Olha aqui, ok? Então, qual é o consenso na minha visão para o dólar? O dólar está mostrando sinais de recuperação, podemos observar no gráfico diário, tá? Se a gente colocar aqui no semanal, a gente vê o quão essas duas semanas anteriores foram marcadas por uma recuperação, tanto no price action aqui, como também na validação desse price action. Essa semana, temos muitos dados, como eu falei, temos muitos acontecimentos, o que pode naturalmente trazer volatilidade extra, e quanto maior a volatilidade, você sabe, menos técnico o instrumento de negociação ou ativo fica, tá bom? Então, é muito importante entender isto, a volatilidade, a tecnicidade andam, tá? Principalmente quando são dados econômicos, o calendário econômico, elas andam por vias opostas, então, a gente tem que ficar atento, beleza? a pedra no sapato do dólar agora, para ele continuar a subir, é 104.242, então, tá dificultando, esse 104.242, tá dificultando, se ele romper, ele pode ter a liberdade de ir para 105.338, e aí você pode, naturalmente, ver um galope do dólar em suas paridades. Agora, caso ele não consiga romper essa região ou falhe numa tentativa, ele tende a buscar este suporte, e essa zona-chave entre 103.144, 103.563, beleza? Já entendeu? Então, o dólar tem tudo para esboçar uma recuperação mais digna, mas nós temos aí três fatores a favor do dólar e um fator dificultando a vida do dólar, que é essa resistência. E eu colocaria mais outro fator, que é os dados, que é os acontecimentos, que é a aleatoriedade, tá, da volatilidade quando temos uma quantidade absurda de dados e de acontecimentos como teremos nessa reta final do ano. Então, atenção, beleza? Muita atenção, muita cautela, muito cuidado, reduz a mão, seja mais cauteloso que final de ano, naturalmente, o negócio te aqualha mais, tá? Então, vamos ser conscientes. Então, indo para o SDJPY, para a gente começar, né, gente? Para a gente esquentar os motores aí da nossa amada e querida sessão asiática, vamos lá. Primeiro, eu queria revisitar, eu queria revisitar aqui no diário, uma marcação que a gente fez na semana passada, tá? A gente fez essa marcação na semana passada e eu até mandei para o pessoal essa projeção de alvo no curto prazo, tá bom? e de fato a gente teve um meia-um e dois meia-um, bateu, tá? E agora, o que acontece? Bem, a gente sabe que existe bastante no fórex, no câmbio, existe muitas traps, existem muitas brigas ali pela liquidez, violinados e etc. Então, muitas vezes, não digo que é esse o caso, mas muitas vezes, fazem um movimento como este, bonitinho, esse canal de alta, com pressuposto baixista, e eles rompem para conseguir a liquidez para continuar o movimento principal. Isso acontece muito no fórex, ok? Então, eu mensurei que caso isso fosse acontecer, essas seriam as duas barreiras matemáticas, seria a projeção dessa correção em termos de tendência macro, mas ao mesmo tempo o momentum do curto prazo. Então, a gente teve aqui nessa projeção batendo o 145.542 e batendo o 142.944. Bateu os dois avos, Fibo na veia, acertou bonito, bacana, excelente. mas tem um porém aí. Agora, será que aquele cenário, então, hipotético que eu imaginei de buscar liquidez para estopar todo mundo e voltar, será que isso vem a se confirmar ou não? Vai depender da resistência de 147.710, que é a projeção do início de todo esse movimento. Aí é do macro. Então, esse ponto de 147.710, para mim, ele é um titã. ele é muito importante. Se chegar lá e conseguir romper, tenha certeza que o movimento como todo foi bem sucedido em relação a capital e liquidez e seguir na posição, no posicionamento da intenção do institucional. Agora, se ele falhar, naturalmente, pode ser o teste da LTA para ele seguir rumo a níveis, a patamares mais baixos, como talvez até 140.527, quem sabe. Então, a gente está no SDJPY nesse ponto importante, com os gráficos menores, outra coisa que chamou muito a minha atenção, gostaria de dividir com vocês, essa distorção aqui. Me chama muita atenção quando temos esse tipo de distorção, tá? Me incomoda muito, por quê? Você tem aqui o preço trafegando de uma maneira lógica, né? E aí, de repente, ele faz um movimento volátil e abrupto e volta tudo, como se nada tivesse acontecido, ele volta para a estrutura original. Então, foi isso que ele fez aqui. Ele montou uma triangulação aqui, rompeu a base, o que não era o esperado, rompeu a base, buscou liquidez no ponto que marcamos também anteriormente, 142.816 e voltou para a formação da figura original, depois de bagunçar tudo. Na verdade, é como se tivesse apagado, não existisse, na verdade, essa queda abrupta aqui. Olha que interessante, depois ele volta e fica trabalhando. Então, isso é algo que me chama muita atenção e que dá um peso a essa zona-chave agora, que na minha visão é 146.260. Então, é interessante porque a gente já viu ele bater ali dois alvos de fio, bater o meia-um, bater o dois meia-um da projeção aqui do rompimento dessa LTA de curto prazo, rompimento de curto prazo, bem afinadinho com o aumento, tá? Tá tentando voltar e agora estabelecer aqui no quatro horas uma distorção como essa pra depois voltar pra figura, voltar pra estrutura, trabalhando ela? No mínimo, isso é curioso. Será que isso mostra uma força adicional para os comprados? Porque aqui tomaram tudo. então fica essa interrogação, ok? Então, 146.260 pra mim é o ponto-chave. Ele é o ponto-chave do gráfico de quatro horas que vai definir essa movimentação tanto em torno ali dele buscar um swing no quatro horas 148.390 como também caso ele rejeite ele voltar para o patamar a qual ele realizou este fundo que é 142.816 então essa estrutura aqui no momento pelo menos lembrando temos muitas notícias ampla volatilidade pela semana que pode alterar todo o contexto aqui mas no momento que temos é outro ponto que tende a favorecer os compradores aqui em H4 não só no diário também tá bom? Isso me chama atenção tanto no diário que a gente tem de preocupação aí é a validação da LTA que ele pode voltar para validar e a gente tem 147.710 e aqui o nível chave 146.260 que é um nível chave imediato agora a gente reduzindo mais para o gráfico de uma hora a gente consegue ver de uma maneira mais clara o quão a recuperação foi muito bem estruturada porque se você observar aqui antes do pivô este pivotamento que está aqui este pivotamento que está aqui nós tivemos assim uma clássica um dois foi isso é muito clássico essa um dois três que ele fez então essa um dois três que a gente tem aqui fundos levemente mais altos o teto achatado com seu rompimento validação e aí inicia o rally então mostra que esta recuperação aqui no H1 ela não é mera coincidência e houve uma construção dessa recuperação com fundos ascendentes com pivotamento com tudo muito bem feito né então mais um ponto para os comprados aí em 15 minutos a gente vê uma negociação em blocos autista seriam reacumulações tá bom estamos em uma zona chave de 146.102 aqui no SDJPY você que está buscando fazer uma operação day à noite ou buscando fazer um scalping agora à noite tá fica atento porque nós estamos aqui para o SDJPY em 15 minutos presos em um caixote né então essa negociação quando ele está preso no caixote você deve evitar set up de tendência e operar suas extremidades mas com muita com muita cautela ou buscar algum sinal de fraqueza ou algum sinal de força para visualizar assim uma oportunidade mas o que a gente tem são possíveis reacumulações aqui acumulação reacumulação acontecendo ele tende naturalmente como vocês viram no curto prazo a continuar e buscar talvez ali o 147.016 caso entre volatilidade caso entre volume o que não está acontecendo o volume desapareceu tanto é que se você observar aqui os quentos como estão pequenininhos mas naturalmente ele tende a continuar essa movimentação caso este teto que eu mencionei de 146.554 seja quebrado antes disso está muito complexo porque é uma região de bastante briga de bastante disputa como você pode ver para visualizar no curto prazo por conta dessa tendência vou mostrar ela na sua totalidade aqui que vem ali que parte vamos ajeitar para mostrar tudinho que está ali desde 7 de dezembro com suas validações e revalidações trabalhando na alta para a gente visualizar movimentos contrários aqui ao que estamos observando que é a possibilidade da continuidade de alta na minha visão seria ali operações curtas rápidas um exemplo romper o 145.969 buscar um alvo em 145.804 e no máximo no máximo 145.722 anotar esses níveis botar no seu gráfico e se você for operar contra a tendência você tem que fazer isso de uma maneira que você entra que você protege e realiza um alvo curto porque não está numa posição confortável para vender agora no scalp sim é possível com a possibilidade do rompimento da base deste caixote é possível você fazer operações curtas e ir fazendo scalpings nesses pontos de absorção de rejeição de confirmação e vai buscando alvos curtos aí sim interessante se entrar naturalmente o dinheiro e o volume aumentar vamos agora dar uma olhada no aldeusd o aldeusd gente é muito interessante olha como vem trabalhando bonito o aldeusd aqui nas marcações de afibofan e da grade do priso essas marcações são também marcações que a gente vem acompanhando já há um tempo até para a gente ver o resultado delas para vocês visualizarem o resultado delas então a gente viu ali naturalmente 0.66033 em uma outra oportunidade um ponto importante naturalmente uma região que a gente poderia ter uma briga maior ali então a região para ficar de olho isso aconteceu tanto é que ela está neste momento enrolada no 0.66033 ele tentou ficar acima se sustentar não teve sustentação devida retrocedeu tentou ali validar um pullback para continuar a cair e lateralizou não é bom sinal naturalmente então a faixa a faixa de lateralidade pode até ficar maior até lógico via volatilidade os dados e acontecimentos em geral porém observando no no médio prazo né a gente tem aqui na minha visão esses dois fundos que dão uma pista para a gente né de um intento ali de uma tentativa de uma recuperação do AUD USD tanto essa falha quando ele chega na base dessa zona de demanda essa falha em continuar e gradativamente e se recuperando e fazendo aqui pequenos fundos mais altos é algo que tende a fortalecer bastante os comprados no curtíssimo prazo aqui e principalmente o fato dele conseguir romper abaixo de 066 033 formando one trap e não meter o pé vendido aí né acelerar com força na venda o que não aconteceu e ainda está o que acumulando acumulando energia com num passado recente a gente tem pequenos fundos mais altos naturalmente é uma coisa que tende a dificultar a vida dos vendedores porque eles estão imóveis inertes né outra marcação importante pra gente juntar as pontas né é esta LTB que eu venho conversando com vocês trabalhando com vocês um tempo né inclusive antes desse topo aqui que bateu nessa LTB eu falei olha gente essa LTB o mercado vem trabalhando há muito tempo você vai conseguir é traçar ela melhor ali no diário no semanal e de fato ele fez a LTB e ainda fez um topinho duplo né a gente tinha aí a defesa da LTB e esse topinho duplo que a gente teve aí então o mercado ele segue em um movimento mas parece que naturalmente esse suporte né que é uma região importante aqui do preço ele catalisou bem ele conseguiu absorver bem e parece que nós estamos num hiato né para o preço então naturalmente essa região e essa LTB tem que ser acompanhada e o desenvolvimento nesse suporte tem que ser acompanhado de perto porque pode surgir daí né com todos esses dados com toda essa 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 volatilidade que a gente vai ter essa semana a força necessária para sim haver um forte rompimento desse LTB tá é possível sim porque houve já uma neutralização aqui então eu posso afirmar a vocês que até 0.64631 os compradores estão ainda com essa mentalidade de buscar a liquidez necessária para fazer o rompimento desse LTB e seguir abaixo de 0.64631 a minha visão já começa a mudar e se tornar um pouco mais pessimista agora no H1 a gente vê esse alargamento mostrando o quão indefinido está o preço tá essas triangulações dessa característica naturalmente evidenciam essa essa dúvida então o mercado ele tá trabalhando em uma faixa muito grande sem direção no gráfico de uma hora beleza gráfico de 15 minutos o gráfico de 15 minutos a gente consegue ver esses cachotes né bem melhor ou seja existem duas estratégias interessantes pra essa circunstância pra essa situação ok a primeira é você buscar operações nessas tanto nas extremidades quanto no meio né de estruturas como essa de blocos tá ou esperar a retirada dele a saída dessas estruturas de consolidação né de lateralidade pra sim ele esboçar um rally e você entrar na tendência então são duas técnicas muito utilizadas nos mercados como um todo principalmente no forex essa negociação em bloco é muito utilizada então são as possibilidades mas a gente tem que compreender que as nuances naturalmente elas ainda estão bastante indefinidas principalmente quando a gente vai pro curto prazo só que essa ltbzinha aqui ela me chama muita atenção porque quando a gente vai pra um passado recente naturalmente essa região se torna o que? se torna um canal de baixa que é um pressuposto ao que isso quando é rompido o seu teto então tudo depende dessa ltb vamos acompanhar vamos ficar de olho no nzd usd a gente tem pra começar aqui essa que é algo também a gente tem acompanhado já há um bom tempo nós temos essa super bandeira ainda estamos distantes do teto dessa bandeira mas o nzd usd nessa configuração ele mostra que essa 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 busca essa tentativa a gente vê que ele está trabalhando já há um bom tempo nessa lateralidade mas essa tentativa essa busca por liquidez aqui 0.61457 mostra e norteia a gente um pouco sobre os interesses da captação de liquidez pelos institutos institucionais naturalmente algum movimento pode partir daí porque está tendo essa comoção em um ponto matemático que isso já é esperado então praticamente é isso que está acontecendo agora a gente tem que ir para time frames menores para conseguir entender o que está acontecendo então quando a gente vai para uma hora a gente observa praticamente a história do instrumento de negociação do PAR aqui em uma hora que foi o topo o o uma LTA sendo construída a gente teve depois um topo duplo que fez a LTA ser rompida mudar ali a polaridade mas ficar numa faixa de negociação entre 0,62,096 até 0,61,148 tá fez praticamente dois três regiões de fundo neste suporte e nós temos agora uma hipotética formação né podemos colocar assim de um canal então somando somando o que a gente viu ali no NZDUSD ali do diário tá que existe essa bandeira ó que o mastro né a bandeira e agora nós estamos tendo uma formação em H1 de um canal será que vem daí então a força pra aquele rompimento da LTB a gente só vai saber com os dados certamente porque são pontos muito fortes muito poderosos que precisa de muito dinheiro pra quebrar né de muita grama grana né grama também grama é verde então 0,61 148 é sim agora o ponto chave o ideal seria que ele trabalhasse seria mais prático assim ele trabalhar esse canal de baixa pra ter um rompimento seguir até o rompimento ali do diário e dá bastante dá bastante condições da gente poder ver até operações ainda mais longas né e no 15 minutos tudo bem no 15 minutos nós estamos com o NZD USD em uma lateralidade em uma consolidação aqui em um caixote ainda de maneira não não clara né pra a direção porque naturalmente essas situações podem ser boas acumulações que tem o seu teto rompido e aí você pode entrar numa validação e seguir a sua operação aqui ou nós podemos ter com a base né rompida uma continuidade do movimento como um todo então antes de ou a sua parte superior a sua parte inferior ser rompida a gente não pode orientar assim a nossa a visão porque o mercado está em formação né então a gente tá tendo aqui uma formação para algum movimento forte que virá a seguir porque quanto mais tempo o preço ele fica em uma região tá quanto mais tempo ele fica numa figura quanto mais tempo ele fica numa acumulação quanto mais tempo ele fica em uma em uma situação como esta aqui tá mais forte é o seu movimento maior é a operação então naturalmente retornos né então vale a pena esperar o momento devido que eu acredito que seja rompimento seguido de teste tá pra ser mais tranquilo pra ser de uma forma mais clara né a sua operação realizada vamos dar uma olhada agora no petróleo né o petróleo é o US oil né que é o WTI tá americano é legal da gente ver o nascimento né o nascimento dos movimentos esse movimento forte baixista ele aconteceu porque quebra da LTA a gente teve uma quebra dessa linha de tendência autista que foi quebrada e depois confirmada e eu projetei essas essas pernas principais pra gente ter assim um hipotético alvo para os vendidos e estamos em um deles que é setenta com dezoito tá então estamos em um alvo muito importante em uma região que naturalmente é um suporte é uma região também de demanda super forte olha o passado gráfico sempre gosto de fazer isso olhar ver minhas marcações de fibra ok mas olhar para o passado e ver se tinha alguma região de preço atrás em que teve muita briga em que teve muita disputa em que teve de fato algum sinal que possa me dar né a importância daquela daquela região de preço e o seu direcionamento e naturalmente setenta com dezoito é um suporte de preço de fibro né muito importante até acredito o preço se sustentando acima de setenta com dezoito pode haver espaço para uma recuperação sim até setenta e sete ele perde em setenta com dezoito aí a gente vai para sessenta e seis com oitenta e cinco então eu vejo uma esperança assim no petróleo porque está acima de uma projeção do movimento vendedor está acima de um alvo de fibro da projeção importante está sustentando em setenta com dezoito agora vamos para o gráfico de quatro horas no gráfico de quatro horas a gente vê um super canalzão de baixa que com seu teto rompido ele tem um pressuposto um enviesamento autista quando seu teto é rompido então ele mostra para a gente que existe um padrão na movimentação aí de médio prazo né do petróleo trabalhando com um acúmulo de energia chama a nossa atenção né chama bastante nossa atenção então se eu somar os dados que tem com uma uma formação ainda acontecendo não foi validada não foi concretizada e com algumas questões relacionadas ali a macroeconomia relacionadas aí a conflitos relacionadas aos produtores de petróleo né pode vir a a a calhar aqui esse canal de baixo com pressuposto autista talvez seja o o mercado do petróleo mirando né um movimento de alto e longo prazo pode ser né pode ser se o teto for rompido porque a intenção pelo menos do que é dito pelas organizações o PEP né PEP plus e etc e várias outras né a intenção deles é manter o preço do petróleo é em um preço interessante pra eles tá então essa movimentação pode dar alguma pista de suas seus intentos de suas tentativas pra eles terem o preço que eles querem então muito cuidado com as vendas de longo prazo no petróleo curto prazo tudo bem colocando teu stop um alvo inteligente mas no longo prazo o que a gente vê de um cruzamento de gráficos um pouco maiores como esse são algumas conotações alguns padrõezinhos autistas ainda não confirmados se formando e a gente vê também o interesse dos produtores de petróleo em ter o o preço deles o preço que eles querem que certamente não é o que tá agora o que tá hoje né então vamos ficar atentos nisso aí e para quem quer ver uma possibilidade aí no curto prazo gráfico de uma hora nós tivemos uma leve leve cunha ascendente com a sua base rompida cunha esta que tem um pressuposto baixista quando sua base é rompida e nós estamos atingimos o terceiro alvo da projeção deste rompimento de fibra o alvo em 69.87 também acredito que acima de 69 ele tem tudo pra buscar 72 com 41 tá tá trabalhando bem nessa região agora perdendo 69 ele vai em níveis muito muito baixos né o que eu acho que a possibilidade disso acontecer é menor tá porque tem toda uma questão não só de preço mas também de acontecimentos fundamentos de intermercado e outras cossitas mas que essa precificação ficaria bem estranha então 72.41 uma resistência muito importante chave pra ficar de olho e um suporte super importante 69.87 ambos níveis de projeção de fibra agora sobre a continuidade do movimento perpetrado com um rompimento aqui dessa dessa cunhazinha eu acredito que pra gente ter uma continuidade porque foi um movimento muito forte né a gente saiu ali de 75 pra 68 a mínima foi um movimento muito forte nós temos que ter um outro acontecimento aqui gráfico pra justificar uma continuidade porque baseado no drive desse padrão já foi né beleza beleza mas lógico semana de muitos acontecimentos semana de bastante tensão nos mercados tantos dados importantes tudo pode acontecer né vamos sempre compreender essa máxima chau usd o nosso querido e amado petróleo vamos dar uma olhada geral aqui no chau usd o chau usd gente ele vem trabalhando e até eu falei pra vocês né na nossa última live trading quatro falhas consecutivas né quatro falhas consecutivas nessa região é no mínimo é curioso e nós temos estamos chegando em time frames menores né em regiões muito muito tensas né como 1979 com 728 que a gente chegou agora de preço historicamente ó estão vendo aqui eu vou até expandir pra vocês verem olha olha o passado dessa região onde o preço está agora é uma região tensa ou não é né então esse é o ponto chave 1979 com 728 a gente está num momento baixista é evidente por conta do rompimento dessa LTA no gráfico de 4 horas foi rompido não deu nenhum direito do teste né que pode abrir espaço pra isso acontecer depois e o preço estaciona numa região que na é é é era previsível pelo histórico a importância desse suporte pelo passado do preço ele faz essa pausa então vamos abrir o olho porque é caso ele venha a voltar ao entender que essa região ele já conseguiu ali toda a liquidez necessária pra voltar ao movimento principal né esse ponto deve ser observado agora caso seja eliminada esta região e o preço venha romper ela 1979 com 728 nós teremos 1939 com 782 lembrando que o ouro está abaixo do do nível psicológico de dois mil dólares fortalece muitos vendedores mas lembra é uma semana que vai ter dado no mundo inteiro três toros em tudo que é lugar não não vai ser fácil né quando reduzimos o time frame pra gente observar aqui no H1 nós estamos com uma cunha que teve sua ativação a sua ativação gerou uma projeção de fibra a gente já teve um alvo dos vendidos aí nessa nessa figura né em 1991 com 1972 o em H1 segundo passo seria ele buscar o nível de 1961 com 333 mas há vários entraves como a gente viu no gráfico anterior né a gente viu aqui em quatro horas que existe essa região de suporte que é historicamente uma região muito importante tá caso a região seja rompida a gente pode ter espaço para atingir este alvo mas eu seria prudente tá sempre tendo validações em cima de validações e no curtíssimo prazo aqui no gráfico de 15 minutos né também eu fiz uma projeção aqui de curto prazo utilizei algumas fibras históricas também em pontos cruciais na movimentação de médio e longo prazo né do ouro e projeção de curto prazo nós tivemos uma recuperação ali em 1976 com 0,27 o ouro em 15 minutos ele ainda é amplamente baixista tá está no momento lateral após ter um pequeno momento corretivo que não se desenvolveu como esperado 1969 com 795 é sim um suporte imediato seguido por 1976 com 0,27 caso ele perca essa região ele pode seguir até 1966 com 890 no curto prazo vamos ficar de olho gente vamos ficar de olho temos como resistência também 1985 com 432 esse bloco que pra mim é uma super pedreira que vai desse ponto até 1991 com 258 é uma região que eu acredito que vai ser caso o preço chegue lá onde vai ter as maiores brigas por liquidez por isso que eu deixei essa região grande aí em vermelho então a primária é de baixo nós estamos talvez uma secundária pra fim da secundária que essa correção muito tímida foi muito tímida que aconteceu e tem tudo pra termos aí no curto prazo uma continuidade atenção se nós tivermos alguma reação neste suporte citados tivemos uma reação com o candle fechado sempre gente candle tem que fechar é importante esperar fechar o candle porque enquanto ele está fazendo o movimento ele pode fazer inúmeras inúmeras firulas então sempre espere o candle fechar tá bom mas se este suporte não segurar ele pode sim ir forte vir além deste desta mínima e seguir no valor que mencionei caso você queira uma projeção caso ele uma projeção mais acertada e ele vem aqui a romper 1976 você quer projetar o alvo correto desse rompimento mas no fio do bigode mesmo você pode pegar a retração base essa base o teto ativar o 61 261 e voilá você vai ter o seu alvo caso ele não renova não faça um outro nível de preço mais alto que essa região de resistência de preço o 61 acredito eu que é em 1970 com 670 tá então é isso gente vocês têm alguma dúvida gostaria de fazer alguma pergunta aproveitem e você que está no youtube não perde a oportunidade da próxima vez de vir no zoom pra você fazer suas perguntas pra você tirar as suas dúvidas lembrando aqui que eu estou aqui para você e por você para que você possa sim conseguir desenvolver-se nos mercados ser bem sucedido beleza então vem pro zoom se está no youtube e vem pro zoom pra acompanhar de perto pra fazer perguntas pra participar tem alguma pergunta aí chat meu queridos do zoom tudo beleza tudo perfeito que bom que vocês estão felizes estão satisfeitos então gente eu me despeço aqui fiquem bem excelente semana cuidado com a volatilidade tá muitos dados a gente vai ter muitas volatilidades a semana não vai ser uma semana fácil então fica a dica tem um gerenciamento de risco interessante só exponha um mínimo da sua conta por operação tenha sempre stop loss ativo fez o stop loss só mude o stop loss se for pra colocar na frente né como break even tá protegendo assim a sua operação não mova o stop loss principalmente em tanta volatilidade como essa semana vai ter tem um limite de perda diário isso é importante um diário de trading pra você catalogar os seus erros ler eles toda sexta-feira no final da semana e melhorar e implementar melhorias pro seu plano de trading são dicas simples mas são dicas que fizeram diferença na minha jornada em várias pessoas bem sucedidas que eu me espelho siga essas dicas ah e também ó tenha um um limite de operações para o dia você que faz operações diárias tem um limite de operações para o dia para não cair no over trading o objetivo é você ter qualidade nas suas operações para sim ter longevidade bem-estar também no bolso né e emocional beleza então uma alegria um prazer tá com vocês aqui mais uma vez obrigado Liz pelo elogio Deus te abençoe também abençoe todos nós até mais e quarta-feira eu espero vocês aqui no Zoom lembra que quarta-feira é apenas no Zoom então vai lá na Admirals na página educação você tem webinários tal se cadastra lá mas também em todas as minhas redes eu vou deixar o o link do webinário então não perde quarta-feira é uma super aula não perde beleza valeu gente fiquem bem e